Música 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 Për shëndetje, sët me posta P&K, talja tele, ujt për navlion, Música Muzik Muzik Tete minuta Muzik 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 Não, mas não se não tem problema Mas não se esqueça Ou não se esqueça Ok Já está aqui na hora 8 minutos Vamos fazer Salmão Salmão mas nós vamos fazer isso e aqui nós vamos fazer isso 3-4 litros de água chepinha pudim Apenas o salmão Apenas o salmão Apenas o salmão Salmão Apenas o 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 salmão e já ciesa o salmone ciesa o tomate e a pincelar e a pincelar limon e a pincelar Crêpe, Biber, e cobre, e cobre. Eu vou fazer um pouco a coisa que eu fiz E a salta Vou fazer isso aqui Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui é a Ana Boveira.